Comandante Dutra? Não, não, beleza Pode deixar, eu aceito a missão Valeu E aí meus queridos, tudo certo? Aqui é o Scorpion Muito bem-vindos para mais um vídeo E galera, hoje é mais Um vídeo de GTA V Pessoal, é isso mesmo Mais um vídeo de GTA V E hoje vocês já viram que apareceu O Comandante Dutra já no começo Do vídeo, isso aí quer dizer o que? Área 51 Está por vir, então a gente vai ter uma missão Agora enviada pelo Comandante Dutra Uma missão que eu não sei Qual é, uma missão Que a gente vai estar aceitando Lá na Área 51 A galera que acompanha os vídeos já sabe Onde ficar a Área 51 Então manos, se você é novo no canal Já se inscreve e Ativa esse sininho das notificações Ativa o sininho que é muito Importante pessoal É o seguinte manos, a gente vai estar indo lá Aceitar essa missão agora, com o Comandante Dutra E eu queria dizer que eu estou muito feliz Em estar gravando esse vídeo Porque esse vídeo aqui Me deu muito trabalho Eu estava com problema aqui no meu GTA V E agora deu tudo certo São 9h30 da noite Eu vou gravar ele Vai ficar muito bom Eu juro que vai ser um dos melhores aí Que tem Vai ser muito legal E a meta de likes desse vídeo aqui São 4 mil likes 4 mil likes Eu sei que a gente consegue 4 mil likes A gente está batendo geralmente 4 mil likes Em 2 horas, 1 hora Então é só todo mundo deixar o like aqui É certinho É certeza que a gente chega a essa meta Beleza galera Então vamos lá para a Área 51 É... vai demorar um pouco Vai ser uma viagem longa Então quando eu chegar lá eu volto Bom galera eu quero saber de vocês Parece que chegamos no local aproximado Da onde a Área 51 Eu quero saber de vocês Eu quero que vocês comentem Onde é a Área 51? Onde é? Esquerda ou direita? Se você não sabe isso Provavelmente é porque você não se inscreveu no canal E não ativou o sininho das notificações Senão você saberia A galera comentou certo Eu tenho certeza A esquerda A Área 51 fica aqui pessoal Nesse local Ah Scorpion Mas é tão pequena Assim Calma Calma que negócio É incrível Vou ter que me apresentar aqui Que eu tô sem minha roupa Eu tô sem minha roupa normal Tô com aquela roupa da nossa série Das três estrelas Das três estrelas Que já tá em trinta Ah... Sargento Scorpion se apresentando Senhores Já abriu Já abriu né Obrigado soldados Eu só vou pegar meu carro aí Vou levar meu carro lá dentro Que vai ser mais fácil galera Valeu soldados Muito obrigado Olha isso Aqui que é realmente A Área 51 Vamos entrar Entrando Nossa foi rápido hein Vamos lá Eu tenho que deixar o carro aqui Vamos lá velho Vamos receber essa missão Vou ter que me apresentar aqui Para os soldados também Soldados tudo bem? Sargento Scorpion se apresentando Vamos falar aqui então Com o nosso amigão Nosso comandante do Ultra Beleza Frank ele bate na porta Vamos esperar receber a missão dele Então Comandante do Ultra Frank ele chegou Olá Franklin Estamos com uma missão De prioridade máxima Ultra secreta Estamos desconfiando De um ataque alien Mais um Desenvolvemos uma base Desenvolvemos uma máquina secreta Baseada no filme De volta para o futuro Gostaria que você fosse para 2079 Para ver a situação de lá Galera Comandante do Ultra Quer que a gente vá Para 2079 Ou seja Eles construíram uma máquina secreta Uma máquina do tempo Cara E ele também está falando aqui Que essa missão aqui É uma missão De prioridade máxima E é ultra secreta Ou seja Ninguém sabe disso Provavelmente Só eu Ele E essa galera Está nessa sala galera Ou seja Só os tops Dos tops Do exército Cara Mano 2079 São 60 anos 60 anos E alguns dias De viagem no tempo Cara Eu vou acertar Eu vou aceitar sim Eu vou aceitar sim Deixa eu digitar aqui Mano Beleza Beleza Manos Então já tem uma missão Que a nossa missão É pegar o DeLorean Que é um carro Que quem não conhece o DeLorean De volta para o futuro É o carro que volta no tempo Manos Galera É o seguinte Parece que eu encontrei o local O comandante Dutra Ele falou para nós Que é nesse local aqui Que está o DeLorean DeLorean é o carro lá do futuro Então vamos Vamos conversar aqui Com os soldados Eu vou ter que me apresentar Mano Eu tenho tipo A passagem do mundo O nome Frank Ele nome Scorpio Também Está abrindo portas Parece que é aqui Mano Olha Nossa senhora Olha O nível Da escolta Para esse DeLorean Só para o DeLorean Cara Que loucura Sério mesmo Vamos entrar aqui no local Falaram para mim Que vai ter um desafio Mano Tem fogo aqui Como é que eles querem Que eu passe com um carro E com a minha pessoa aqui Eu vou queimar Ah parou Parou Mas pera aí Pera Pera que vai reativar isso aqui Certeza Agora vai Vai Isso Mano Cadê o carro Mano Olha isso Galera Dá uma olhada Nesse carro Véi O DeLorean Um incrível Espetacular DeLorean Mano Eles falaram para a gente Dar bem devagar agora Para a gente não voltar Alguns minutos No passado Cara Dá uma olhada Bicho Olha só galera Agora sim Mano Agora Bora lá pegar o helicóptero Que vai nos ajudar Nessa missão Mano Quanto mais eu ando por aqui Mais eu vejo Quanto que é grande Falaram para mim Que a porta Que a gente vai ter que usar A porta número 5 Dos aviões aqui Tem 8 portas Então vamos entrar Na porta de número 5 É É a do cargo bob Eu vou estacionar Que bonito E aí amigão Não te assusta não Beleza mano Entramos no nosso helicóptero Mas está muito forte O vento desse helicóptero aqui Bom Tem uma saída ali Para a gente Ali em cima do tubo Mas primeiro Tem que guinchar O meu bichinho aqui Mano Primeiro tem que guinchar O meu DeLorean Calma Galera após horas Tentar ficar guinchando O DeLorean Eu comecei a observar O DeLorean E eu falei o seguinte Mano como é que eu vou guinchar Um carro Que eu não posso abrir a janela Eu não posso Guinchar na parte de trás Não posso fazer nada Senão ele quebra Então eu pensei Usei a cabeça Usei uma maneira mais esperta Que é simplesmente Colocar o DeLorean Atrás do cargo bob Véi Ai galera Não sei como Mas deu certo mano Consegui colocar o DeLorean Aqui dentro Agora eu vou ter que sair daqui É o Frank ele usou uma mágica Pra sair E mano Vamos fechar essa Essa parte ali de trás Nossa senhora O cargo bob Só tá os pedaços Vamos fechar a parte de trás Já vamos subir pessoal Beleza mano Consegui Vamos entrar aqui no tubão Então No tubão número 5 Vamos ver pra onde vai Vai nos levar esse tubão Mano Meu Deus do céu Sobe no tubão Tá feia Tão rápido assim Caramba A gente saiu aqui Ahn Agora faz sentido Porque tinham esses tubos Né mano Galera Tamo chegando aqui Na casa do Frank Ele já Eu nem vou tirar o DeLorean De dentro da minha Do cargo bob Porque depois vou ter que Colocar tudo de novo E tal Então eu já vou deixar aqui Porque a missão é daqui A pouco mano Pronto Perfeito Não tinha como estacionar melhor Aqui ó Já vou descer Já caiu na casa Já tá perfeito ó Show de bola Depois é só colocar uma escadazinha Subir aqui ó E é nóis Beleza manos Vamos descansar um pouco agora Descansar uns É Até amanhã Dormi umas 12 horas Então Vou dormir aqui A hora que soar o alarme Eu volto Onde é que fica a minha cama mesmo? Vou deixar o Frank Ele dormindo Fazendo naninha aqui na cama Pronto galera Vamos descansar um pouco aqui Descansar umas Algumas horas Mano Vamos descansar umas 13 horas Eu quero passar 13 horas dormindo Pra ficar bem descansado Então Quando eu terminar de dormir Eu volto Falou Ah mano Que isso velho Ah Mano É o alarme do DeLorean Véi Não, 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 não Não deu duas horas de sono Cara Não, não, não Não é possível Não importa velho Eu tenho que Vai, 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 vai Frank Ele é isso mano Boa Bom garoto Vai Eita Tá louco o Frank Ele, pessoal Bora galera Bora decolar com esse Incrível e espetacular Cargobob Mano Eita 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 Deu ruim Deu ruim Deu ruim Segura Boa Boa Deu certo Manos Ih, eu perdi uma porta Manos É o seguinte Então a gente tá indo agora lá pra Sand Shorts Porque é lá em Sand Shorts que vai acontecer a viagem no tempo E galera Se você tá gostando dessa série Deixa o like aí E se inscreve no canal E ativa o sininho Porque é o seguinte mano Eu vou trazer mais vídeos dessa série aqui Se vocês gostarem Comenta aí o que vocês querem Quantos anos vocês querem que a gente volte Dá pra voltar tipo até na época dos dinossauros mano Então comenta aí o que vocês querem que a gente faz aqui com a nossa máquina do tempo É só comentar E tem que gostar da série Então por isso que eu gosto É E quando vocês deixam o like Que é a única maneira aí de eu estar sabendo Se vocês estão gostando mesmo da série ou não Beleza? Galera Cheguei aqui depois de um bom tempo E dá uma olhada em quantas pessoas tem Pra nossa segurança Tudo isso aqui é da polícia mano Tem escolta Tem É Militares Tem um monte de pessoas aqui Vamos tá abastecendo nosso veículo agora Galera Aparei de mente já tudo bem O doutor conseguiu consertar Já dá pra gente colocar ali o ano A data que a gente quer ir e tudo mais Galera eu pedi pra eles abrirem um pouco ali a estrada Porque eu não sei se ia chegar Porque a gente precisa de 88 Número ali mano Tem que tá em 88 Não sei se é por hora É Minutos Eu não sei Mas tem que tá em 88 Então vai demorar cara Eu acho que é 88 88 milhas por segundo Que é muito rápido Então vamos alterar aqui agora A data que a gente quer ir mano Vamos lá Vai ser o primeiro que a gente vai alterar ali em cima Quer ver? Mês 03 Dia 29 Ano 2079 Ora 23 E 09 Alterado Se prepara galera Se prepara que isso aqui vai ser a viagem mais louca do tempo Vamos lá Vai 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 Vamos Delorean Não me decepciona cara Não me decepciona galera E deixa o like aí e se inscreve mano Agora vai mano Agora vai Agora vou sentir que vai mano Se liga 78 80 81 82 83 4 Vai vai isso Tá dando mano Ué Vai 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 Parece que tá dando galera 87 88 Vai WTF Mano O que que aconteceu cara Galera aconteceu o que eu imaginava mano Aconteceu o que eu imaginava Como é muito tempo de viagem São muitos anos a gente vai ter que passar A gente tá no espaço galera A gente tá quase Mano a gente tá quase literalmente no espaço A gente tá aqui entre a atmosfera e o espaço galera Dá uma olhada Galera a gente tá entre a estratosfera e a mesosfera mano De tão longe que nós estamos subindo cara São 60 anos de viagem cara São 60 anos pro futuro O que que será que vai ter no futuro mano Uou Eita Ô louco mano Será que eu Será que eu tô no futuro velho Ué É eu não reconheço lugar não cara Não eu sei que que é DP mano Mas tá Nossa olha esses carros velho Que louco Olha essas viaturas Mano A gente já andou 60 anos Só que Tá meio que pior do que antes É isso mesmo O que que será que aconteceu cara Será que é o negócio dos aliens Dá uma olhada no estilo dos carros Vamos descer aqui mano Nossa que loucura cara Talvez isso aqui tenha virado uma favela Eu não sei mano Ah Olha só velho É os carros estão realmente do futuro velho Parece que eles voam Ah que estranho mano Que estranho Que lugar Que lugar mais louco cara Vamos dar uma olhada isso aqui Ah E aí É nóis velho É Eles não tão muito acostumados com a minha roupa né Minha roupa é meio brega pra eles Vamos dar uma volta por aqui Pra ver o que tá acontecendo galera Porque parece que essa parte da cidade Se tornou um favelão pra mim velho Sério mesmo mano Ou Ou a gente regrediu na humanidade aí Nesses últimos tempos velho Vamos dar uma olhada aqui Olha a roupa do pessoal Por isso tavam zoando minha roupa mano Isso aqui é polícia Eita Eita É a mano Nossa senhora Parece a polícia velho Porque se fosse outra pessoa batendo aí no meio da rua Não faria muito sentido Vamos dar uma olhada nessa cidade galera Tá Mano tá muito estranho Tá muito estranho mesmo cara Vamos dar uma volta Olha isso aqui Que loucura Tem uma nave ali em cima da gente guys WTF mano Galera Eu peguei um carro aqui mano Que tava dizendo que era tipo carro de amostra velho Pra gente andar pela cidade Que loucura Então quer dizer que em 2079 Tipo se você não tem um carro E eles simplesmente dão pra você É um carro meio podrinho né mano Mas se não Eita 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 O carro tá voando mano WTF Galera O carro voa velho Mano Onde é que eu tô indo Isso aqui não era o centro da cidade Galera Coloquei de manhã Agora dá pra ver melhor cara Onde é que eu tô velho Eu quero mais informação Do que tá acontecendo nessa cidade Porque tem algo de errado Cara Tipo assim Não era assim Era pra estar tipo alguma coisa do futuro Sei lá mano 50 anos é muito 60 anos é muito tempo pra progredir cara E eu tô voando mano Eu tô basicamente voando num carro Olha essas estruturas que louca velho Tem mais um andar de cidade aqui em cima Olha que massa velho Isso aqui é legal Tem uma nave espacial aqui Umas coisas que giram Não sei o que isso aqui faria cara Tô entendendo mais nada Não sei nem se eu posso ficar voando dessa maneira cara Na moral Olha só Que louco velho Mas o que aconteceu com a cidade cara O que aconteceu com a cidade mano Era pra estar tipo muito evoluído Olha só que loucura Vamos dar mais uma volta por aqui Pera aí Vamos dar mais uma volta Vamos ver se a gente encontra Vamos focar na nossa missão Vamos ver se a gente encontra alguma coisa Do Do ovni Dos bagulhos lá Mudou tudo na cidade velho Isso sim Isso aconteceu Mudou tudo velho Parece que tá mais desorganizada Tem um muro aqui WTF mano Alguém explica esses muros aí Eita Galera esse cara aqui é aparentemente um policial mano É Vamos investigar Mano ele tem um Ele tem um chip na cabeça cara Será que é tipo aquele chip pra programar a pessoa Vamos falar com ele Opa amigo tudo bem É Então Eu sou Eu sou o Franklin E eu Eu queria saber tipo assim É É que eu dei um apagado esses últimos tempos Não tô lembrando de muita coisa Mas o que tá acontecendo Por que tá tão Tá tão Desorganizado a cidade Não tá parecendo tão desorganizado Hã? Houve uma guerra Ah é Eu lembro sim Eu lembro sim Sim Teve uma guerra Mas destruiu muita coisa na guerra Como é que foi? A guerra destruiu tudo Tudo que havíamos evoluído Foi destruído Regredimos anos O governo dos Estados Unidos Está se afastando dos outros países Estão criando um programa de desenvolvimento Uma cidade do futuro isolada Onde todos irão morar Será que tem como ver galera? O preço pra viagem é de 0.00005 bitcoins Tá mas isso aí não é tão caro né Isso é muito caro Em 2019 isso daí valeria 2 reais Mas por conta da guerra Houve a crise E isso hoje vale 700 mil reais Caramba galera Obrigado cara Mano 700 mil reais Vale 0.0005 bitcoins cara O bitcoin subiu absurdamente Ou o real desceu Eu acho que eu vou pagar Pra fazer esse passeio E vamos dar uma olhada Como é que está O desenvolvimento da cidade Galera Eu vou pagar esse passeio E vamos dar uma olhada Nessa cidade do futuro Galera Parece que eu encontrei lugar Que é pra pagar um negócio E hoje eu vou pagar Parece que tem gêmeos aqui Tipo Clone Parece que são clones Vou pagar Vou pagar aqui Pagar 0.0005 bitcoins 2 reais pra gente Pagar 3, 2, 1 Vai Bem vindos ao projeto O seu lar Essa será a aeronave Que você irá pilotar Ative a opção Pilotagem Desbloqueada E seu chip Para poder Aprender como pilotar A espaçonave Mano Caramba Mas galera Que Mas Eu não tenho chip Como é que eu vou pilotar Isso aqui Eu não sei nem onde é que entra Mano Eu não sei nem onde é que entra Galera Tá Eu acho que é só abrir a porta O Frank Ele fez um curso de pilotagem Lá É É É um pilotagem de avião Eu espero que isso aqui seja igual um avião Mano Porque Mano Eu giro Olha isso Eu giro Ele falou pra eu seguir Zor o GPS Mas eu não sei nem o que eu tô fazendo Calma 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 Deve ser bem tranquilo De pilotar Isso aqui Eu fiz alguma coisa aqui Calma Não deve ser tão difícil assim É só uma questão De se acostumar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Galera Não é uma questão só De se acostumar não Meu Deus Calma 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 Vamos só seguir o GPS Galera Galera Eu fui seguindo o GPS Aqui Eu quase morri várias vezes Mas Eu tô chegando no local Eu atorei essa nave Eita Olha ali mano Olha ali embaixo Calma Vamos controlar essa nave Vamos virar ela E vamos tentar estacionar Pera aí Segura 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 Calma Uuuu Onde é que eu tô mano Caramba Até que parece que eu aprendi a pilotar Véi Esse é o começo do projeto Quando eu tava dirigindo pra cá Eles falaram que eles têm Mais ou menos a noção Que isso aqui Vai acabar Só daqui a 40 anos Galera Ou seja Eu tô afim de pegar o nosso DeLorean E viajar mais 40 anos Juro pra vocês Eu tô afim Vocês querem um vídeo desse? Eu tô muito afim Porque Olha isso mano Enquanto eu tava chegando aqui Ficou passando um filminho Aqui na minha frente Tavam dizendo que Tudo isso daqui Que é um filminho Que é pra gerações futuras Que isso daqui A forma como tá Essa cidade Era a cidade inteira De Los Santos Los Santos inteira Era dessa maneira Antes da guerra Dá uma olhada mano Então vamos pular Eita meu Deus Vamos dar uma olhada Então tipo assim Los Santos inteira Era assim Essa era a arquitetura de Los Santos Ou seja Qual que seria a sua casa? Essa aqui seria a sua casa Sabe? Esse globinho aí Seria a sua casa Isso que era Los Santos Porém foi tudo destruído Por causa da guerra Então tudo foi reconstruído No mais barato possível Por isso que se parece Tanto com a nossa época Dá uma olhada mano Vamos ver Que esse aqui Parece que vai ser O centro da cidade galera O centro do país Que loucura mano É só sentar numa cadeirinha E assistir ao filme Que legal hein mano Que legal Assistir O filme Você deve falar Assistir ao filme Por quê? Se você falar Assistir ao filme É assistência Tipo a enfermeira Assistiu ao filme Tá esquece Não tem nada a ver Mas olha o futuro galera Esse é o futuro mano Sério Se inscreve no canal E ativa o sininho Porque Mano vai ser assim O futuro guys Tem até o cara Que o cientista Que tá trabalhando nisso Eu tenho meu tempo De 10 minutos aqui só E mano Eles disseram que Em 40 anos É isso que eles começaram Esse projeto Começaram Em um ano Faz um ano Só que eles estão Construindo isso aqui E eles estavam só Arquitetando Mas parece Construir mesmo Com ferro A mão e tal Eles começaram Em 7 dias Ou seja 7 dias já tá assim Eles ficaram assim Um ano planejando O país inteiro Como é que vai ser E eles disseram galera Que daqui a 60 anos Vai tá tudo pronto Ou seja 100 anos depois Do nosso tempo Ou seja 2.119 Vai vendo galera Vai vendo Então assim Será o futuro galera Assim será o futuro No GTA V Agora fica a dúvida A gente pega O nosso Nossa máquina Do futuro E vai pra 2.119 Ou não Eu queria muito Entrar nessa casa Mas parece Tá sem interior Nenhum ainda Eles ainda estão Construindo interior Nas casas Sabe Então parece Tá tudo sem interior Essas casas Mas Tá bacana mano A gente dá pra ter uma noção De como é que vai ser O futuro daqui em diante Pós guerra né Porque tudo foi destruído Na guerra Então Já que vai refazer a cidade Já refazem a cidade Em um outro lugar Onde é que não vai ter guerra Porque aqui não vai ter guerra não mano Porque se tiver guerra Vai ser guerra de barco Isso daí eles vão se preparar Então Uou Tem um negócio aqui também mano What the fuck Que que é isso aqui Bom não faço ideia do que que é isso aqui galera Sei lá mano Não faço ideia É coisa do futuro cara Vocês podem ver que tá tudo flutuando cara Tudo flutuando Olha só mano Tudo flutuando Esse é o futuro galera Imagina isso daqui 100% Já completo Show de bola Só imagina Vai ser isso daí Que vai acontecer Em 2019 Aqui no GTA 5 Vocês vão querer vídeo disso ou não Vão querer né Então galera Esse vídeo vai acabando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou voltar Parece que esse aqui é o portal Pra minha época O comandante do ultra Já disponibilizou um portal pra gente Eu vou voltar pra minha época Vamos voltar Para o ano De 2019 E quem sabe A gente vai para mais anos Depende do seu like Da sua inscrição Então é isso Eu vou ficando por aqui Até amanhã com mais um vídeo Mais uma live Me segue no Instagram Arroba Escorto Oficial É nóis Falou Tchau